Salve, salve, rapazadinha, strike, zera na voz. No vídeo de hoje é um nuke que simplesmente eu peguei de um parceiro meu, mano. Oh, eu peço desculpa já de início, foi mal, colossão. Mas sim, eu peguei nuke no MVP da Copa de Apex, peguei nuke no colosso, mano. O meu parceiro, mano, parceiro de trampo, né, no caso, streamer igual eu, a gente caiu contra, onde os dois times eram bem, bem, bem abaixo da nossa gameplay. Então eu dei o sangue bom de tryhardar contra ele, pegar esse nuke. E por incrível que pareça, gente, eu já peço desculpas pra vocês. Eu estava vestido de Olaf, mano. Era uma sexta-feira onde eu faço os cos pobre na resenha aí, onde eu pinto minha cara pela resenha, pelo conteúdo com personagens aí. O negócio é estranho, gente. Então eu já peço desculpas pra você, beleza? Deixa aquele likezão, se inscreve no canal. Lembrando, quando bater 10 mil inscritos, a gente vai fazer sorteio de duas roletas e uma penca de passe aí, beleza? Então tamo junto aí, bom vídeo pra vocês e... Falou, é nóis! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Testem. Hard point lost. Stel chopper on standby. Ramping online. Hard point identified. Capture the objective. Advanced UAV is ready. Hospice have captured the hard point. Heads up. UAV spotted. Hard point consistent. Hard point is on location. Stel chopper on standby. Friendly airstrike incoming. Stel chopper on standby. Hard point. Hard point to test. Hunter killer drone deployed. Hard point to test. Hard point lost. Airstrike is ready. Hard point identified. Capture the objective. Hostile capture the hard point. Friendly airstrike incoming. Heads up to you. Wavy spot. Stealth chopper orders. Stealth chopper inbound. Airstrike is ready. Airstrike is ready. Advanced UAV is ready. Advanced UAV is on line. Contest enemy! Tangle down! Stel chopper will destroy. Hard point is ours. Colossão! O Olaf! Olaf! Porra! Nossa, já abre esses veios quentinhos! Ha ha! Aaaaaaaaaaaaaah Hard point locked down. PAV spotted. Contact. Air jet ready. Destroyed enemy PAV. AAH! O que é isso? 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 Mano, eu acho que eu morri a primeira vez agora O que é isso? 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 O que é isso?